A gente faz agora um giro de notícias com as nossas equipes espalhadas por Joinville, Isabela Correia e Isabela Mota. Aqui no nosso paredão da informação, vou começar com a Isabela Correia, porque cerca de 160 toneladas de terra foram retiradas da Serra Dona Francisca depois daquele acidente com a carreta carregada com ácido sulfônico. E hoje começa uma nova etapa do trabalho lá naquela região. Então, Isabela Correia, qual serviço vai ser feito a partir de hoje? Bom dia para você. Oi, Márcio. Bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham. Hoje começa, então, um processo de restauro ali daquela barreira, que é uma barreira de contenção que foi danificada depois do acidente da segunda-feira passada. Agora a etapa fica sobre a responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina. Já começou agora pela manhã, os trabalhadores e técnicos do Estado chegaram ali no local para avaliar ali a situação e à tarde, por volta de uma hora, devem chegar por lá todo o equipamento de apoio. Isso inclui escavadeiras, retroescavadeiras, também caminhões de apoio, bandeirinhas e também um tubulador. Essa obra agora fica sobre a responsabilidade do governo do Estado, porque, como o Márcio disse, na quarta-feira foi finalizada toda a remoção do solo contaminado e também do não contaminado, que acabou saindo um pouco junto, cerca de 160 toneladas de terra. Esse material, de acordo com o IMA, ele foi encaminhado, então, para uma cidade do Paraná, onde vai ser feito todo o despejo correto de forma ambiental desse material para não agredir ainda mais o meio ambiente. Parte dessa terra também passou por uma análise do IMA e que esse material também ajuda na investigação aberta pela Polícia Civil aqui de Joinville, que vai trazer mais detalhes sobre como que isso impactou de forma ambiental toda a região ali da Serra Dona Francisca, depois que esse material químico foi despejado, tanto ali em parte da serra, quanto também ali no rio, onde corta a região, principalmente da cidade de Joinville, que faz a ligação com o município de Campo Alegre. Ao longo dessa sexta-feira, com a chegada das máquinas, pode acontecer aquele sistema Siga e Pare, que deve ser criado ali por parte da Polícia Rodoviária Militar, que administra esse trecho, já que é uma rodovia estadual. Se tivermos atualizações, é claro que a gente volta aqui no nosso Balanço Geral para dar mais detalhes sobre isso, mas essa informação de agora é a mais atualizada, que as máquinas devem chegar até uma hora da tarde e, por esse motivo, pode ter sim alteração no trânsito ali na Serra Dona Francisca, que liga os dois municípios. Márcio, eu volto contigo aí no estúdio. E o trabalho da Secretaria de Estado de Infraestrutura naquela região, com certeza, vai continuar. Então, pelos próximos dias, os motoristas que trafegam pela Serra Dona Francisca provavelmente encontrarão dias com trânsito no sistema Pare Siga, em alguns momentos, com interdições temporárias. Sempre que a gente tiver essas informações, traremos aqui no Balanço Geral para você, motorista, que deseja acessar a SC418.